Destruindo a Árvore de Natal Paga Olá Minecrafters, como é que vocês estão? Tudo bem aí? Eu sou o Marco Aurélio e esta é a centésima parte da nossa série do Minecraft. Hoje é o dia 23 de dezembro de 2021. Antevespera de Natal. Exatamente um ano atrás, dia 23 de dezembro de 2020, nós lançamos aqui o episódio de número 68 da série Minecraft. Na ocasião, nós apresentamos esta árvore de Natal. Ela foi construída na ocasião e deu bastante trabalho e ficou bastante bonita. Porém, recentemente, eu descobri em minhas pesquisas que a árvore de Natal, na verdade, não é um símbolo cristão. Nem mesmo é o símbolo dos festejos do 25 de dezembro. A árvore de Natal é um símbolo pagão. Em minhas pesquisas, eu descobri que a árvore de Natal é um símbolo criado na Babilônia, na antiga Mesopotâmia, na época dos Juízes, aquele texto descrito no livro dos Juízes, no Antigo Testamento. Trata-se do monumento, o tótem, em homenagem à árvore da vida. E que árvore da vida é essa? Seria aquela árvore que foi colocada no centro do Jardim do Éden, conforme descrição no livro do Gênesis, o local onde Eva foi tentada pela serpente. E nós sabemos que Deus desaprova, recrimina, condena, oculto a essa árvore, a árvore da vida. Você pode ler esta exortação no livro do profeta Jeremias, capítulo 10, versículos de 1 a 4. Leia lá. E no final das gravações, da gravação aqui do Minecraft, eu vou colocar alguns slides, algumas fotos, alguns desenhos criados pelos antigos essênios, assírios, sumérios. Onde a árvore da vida, que nós chamamos de árvore de Natal, é muito bem retratada. Ao bem da verdade, eu já tinha escutado que a árvore de Natal era um símbolo pagão muitos anos antes. Porém, diante de tantas teorias da conspiração, diante de tantas mentiras que estão aí circulando pela internet, e não tendo escutado nenhum pastor evangélico, nenhum padre católico falando sobre a árvore de Natal, eu concluí então que era bobagem pensar nisso, era algo que não tinha nada a ver. Eu não conseguia considerar a hipótese de que os pastores evangélicos e os padres católicos estavam realmente, simplesmente, omitindo-se deste problema, negligenciando essa questão. Mas, então, em minhas pesquisas, eu acabei obtendo essas informações, e aí então eu tive acesso a muitos textos escritos por estudiosos da Bíblia Sagrada, e realmente a informação é bastante clara acerca deste assunto. Não resta a menor dúvida. Então, eu considerei que era necessário remover esta árvore de Natal do meu mundo criativo, do Minecraft. E eu faria isso de maneira bastante discreta. O problema é que eu já gravei um vídeo, eu já gravei um episódio. É aquele episódio do qual eu acabei de falar agora, é o episódio 68. E, considerando que muitas pessoas assistiram àquele episódio, Na verdade, não foram nem tantas assim, né? Foram 11 pessoas. Mas, seja como for, eu considerei por bem gravar um episódio aqui, onde eu mostro a demolição daquela árvore de Natal. Mostrando aí o meu arrependimento. É o preço que a gente paga pela ignorância. Mas, como vocês podem ver, esta árvore de Natal é bastante extensa. Daria muito trabalho derrubá-la totalmente. Então, eu resolvi experimentar as TNTs, as dinamites. E, se não me engano, eu nunca mostrei as TNTs aqui na série do Minecraft. Se não me engano, esta é a primeira vez que eu uso uma TNT aqui nos episódios do Minecraft. E, mesmo assim, eu precisei usar muitas TNTs para conseguir demorir toda esta árvore de Natal. Até porque também tem o problema das TNTs caírem, despencarem e quebrarem a parte que está mais abaixo. Mas, deu para remover. Porém, as TNTs provocaram danos no terreno embaixo. Então, após a remoção completa da árvore de Natal, eu precisei consertar o terreno ali abaixo. Planificá-lo novamente. E, então, após esta demolição, o meu mundo ficou um pouco mais limpo. Um pouco mais despaganizado. E, se você está assistindo a este vídeo, hoje, no dia 23 ou no dia 24, saiba que ainda dá tempo. Ainda dá para você desmontar a sua árvore de Natal. ou, então, ainda dá para você remover aquele ícone de árvore de Natal que você colocou no seu perfil das mídias digitais. E, caso você tenha interesse em saber um pouco mais sobre o assunto, eu recomendo que você assista o vídeo que eu produzi no dia, que eu publiquei no dia 15 de dezembro de 2021, chamado, abre aspas, não comemore o Natal, fecha aspas. Duas horas e dez minutos de explicação sobre o assunto. Assista lá. E eu colocarei aqui o link na descrição. Vou colocar o link tanto sobre este vídeo acerca de não comemorar o Natal, como também o link do episódio anterior de um ano atrás, episódio 68 do Minecraft. É simplesmente impossível remover todos os símbolos pagãos que estão presentes em nossa cultura. O símbolo do nosso sistema de justiça é um símbolo pagão. O símbolo da medicina brasileira e mundial também é um símbolo pagão. E não é possível esquivar-se de todos esses símbolos. Porém, pelo menos aqueles que estão diante do seu controle, diante do seu poder de ação, aqueles que estão sob a sua tutela, você pode dar um jeito, você pode fazer alguma coisa. Você somente é responsável por aquilo sobre o qual você possui alguma autoridade. Você não é responsável por nada daquilo que está fora do seu alcance. fora do seu poder de ação. Então, não se preocupe com estes símbolos pagãos que estão inseridos em nossa cultura e que você não é capaz de mudar. Concentre-se naquilo que está diante de suas mãos. Mas, você não é obrigado a acreditar em mim. E eu até recomendo que você não acredite em mim. Por favor, não acredite em mim. Vá você mesmo fazer uma pesquisa no Google, uma pesquisa no DuckDuckGo colocando palavras-chave que mencionem a árvore de Natal. Se ela é ou não é um símbolo cristão, um símbolo pagão, vá pesquisar e chegue você às suas próprias conclusões. você não é obrigado a concordar com as minhas opiniões. Você não é obrigado a chegar às mesmas conclusões. Seja como for, então, o Minecraft, sendo ele um mundo à parte, um mundo totalmente único, ele também faz parte da nossa escola da vida. Vamos ficando por aqui, meus amigos Minecrafters. fiquem aí então com os slides do totem da árvore da vida babilônica e que nós chamamos de árvore de Natal, pinheirinho de Natal. Falou, até a próxima. Se cuida. tchau, 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 Amém. Amém.